e hoje eu tô fazendo uma gravação para vocês aqui na chuva certo sobre as suculentas aqui ó é geralmente chove nesse período de dezembro janeiro fevereiro carnaval olha só e eu tenho aqui um rabo de macaco né suculenta aí e essas suculentas geralmente elas não gostam muito de água não tá aqui eu não tenho problema porque eu tenho um substrato bem drenante né que tem que fazer na suculenta tem que colocar beleza e eu tenho esse vazio aqui né então toda a água que bate nela que ela já escorre certo então uma outra dica que eu dou pra vocês é o seguinte se for para colocar suculenta na chuva coloca no vasinho de barro que aí ajuda bastante na drenagem tá o barro ele ajuda a drenar bem aquela água então você não corre tanto risco de apodrecer de perder sua muda beleza então fica a dica para vocês mas se não tiver como né eu indico vocês o seguinte tirar suas suculentas dali certo e levar para um outro local onde não bate chuva só que lembrando que depois que passar esse período volta ela para lá de novo tá o local onde fica o sol que suculentas elas gostam muito de sol tá bom isso aí queria trazer para vocês mais esse vídeo aí e compartilhar com vocês tá a minha goiabeira aí ó espero que tenham gostado quem gostou do like se puder compartilhe se inscreva no canal caso não for inscrito até o próximo vídeo e com deus um forte abraço a todos tchau tchau